Eu já não sei mais porque vivo a sofrer Pois eu nada fiz para merecer Te dei carinho, amor Em troca ganhei em gratidão Não sei porque, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar o seu coração Te dei carinho, amor Em troca ganhei em gratidão Não sei porque, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei porque, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Eu vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora agora Vou-me embora pra outro planeta Na velocidade da luz Na velocidade da luz Tudo bom O culpado e o ladrão O culpado e o ladrão Eu vou-me embora Eu vou-me embora agora Por isso é que eu vou-me embora Por isso é que eu vou-me embora Por isso é que eu vou-me embora